Tem que o negócio pra ele contar, viu? Como é que o outro vai comprar? Fecha a porta! Quero ver se não vai prender essa porra. Organizações. Nossa sociedade é feita de organização que fornece atendimento de necessidade das pessoas. Os recursos. São-se recursos humanos, materiais, financeiros, informação, espaço e tempo. Organização. Qual o objetivo? Produtos e serviços. Serviço de saúde. De transporte, água, luz, segurança pública, controle de poluição, alimentação, diversão e educação. De todos os níveis. Tipos de organização. Tipos de organização. Elas podem ser classificadas de muitas maneiras. Por tamanho, por natureza jurídica, por área de atuação e por outros critérios. Segundo setor da economia, em que atuam, são governo, empresas, terceiro setor. Tipos de organização. Tipos de organização. Governo. Governo. O governo compreende as organizações do serviço público, que administra o Estado e presta serviço aos cidadãos. Empresa. Empresa. Uma empresa é uma organização de negócios, que tem o objetivo de vender produtos e serviços e obter lucros. Capital, ações, acionistas. Algumas empresas são criadas por iniciativa do governo. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Essas empresas de economia mista pertencem ao governo e às pessoas. Terceiro setor. Organizações de utilidade pública. ONGs, sem fins lucrativos. Tipos de organização. Aí temos a Dell, WWF, a Planck, Danone, Jeep, Fiat, Banco do Brasil, Petrobras, Fibra, McDonald's, ONG, AMI, ABISHO, EIPO. Aspecto histórico das organizações. Os aspectos históricos. A administração é praticada desde que existem os primeiros agrupamentos humanos. A administração nasceu com as primeiras decisões sobre o uso de recursos para realizar objetivos. Nossos ancestrais, há dezenas de milhares de anos, se organizavam em grupo para planejar, caçar grandes animais e fazer guerras. Aspectos históricos das organizações. Ao longo da história humana, da humanidade, influências dos filósofos, ideias que evoluíram de práticas do passado. Países, exércitos e organizações religiosas vem há muito tempo criando soluções para lidar com recursos e realizar objetivos. A agricultura, influência da organização da igreja católica, que é a queda do Império Romano, 476 d.C. A influência da organização militar. Aspectos históricos da organização. A administração nasceu com as primeiras decisões sobre o uso de recursos para realizar objetivos. Funções organizacionais. Funções organizacionais. Funções organizacionais. A administração geral. Operações, o marketing, finanças, recursos humanos, pesquisas e desenvolvimentos. Operações, marketing, finanças, recursos humanos, pesquisas e desenvolvimento. A administração geral, do final do século XX em diante, a TI, tecnologia da informação e da comunicação, tornou-se tão importante que assumiu o papel da função como vida própria. Operações, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Pesquisas de Desenvolvimento e TI. Funções Organizacionais, Produção ou Operações. Produção é uma palavra genérica que indica todos os tipos de operação, de fornecimento de produtos ou serviços. Existem três tipos de processo produtivo. Produção em massa é o fornecimento de grande número de produtos e serviços idênticos. Exemplo, parafusos, automóveis, refeições repetidas em cadeias de lanchonete e entre certas sistemas estáveis e padronizados. Produção por processo contínuo, fornecimento praticamente ininterrupto de um único produto ou serviço. Exemplo, gasolina, açúcar, sistema que funciona como máquinas que trabalham sem parar. Produção unitária em que pequenos lotes, por encomenda simples ou complexa. Exemplo, montagem de um avião e um navio. Funções Organizacionais, Marketing, estabelece e mantém a ligação entre a organização e os clientes, consumidores, usuários ou público-alvo. Esta função é muito ampla e abrange atividade de pesquisa. Identifica interesses, necessidades e tendências do mercado. Desenvolvimento de produto, criação de produção de serviços, nome, marcas, informações para desenvolvimento de produtos em laboratórios. Distribuição, preço, determinação das políticas comerciais e estratégias de preço no mercado. Promoção, comunicação com o público-alvo, por meio de atividades como propaganda, publicidade e promoção nos PDVs. Vendas, transações com o público-alvo. Em algumas organizações, vendas são uma função separada de marketing. O objetivo básico desta função, PID, é transformar as informações de marketing, as ideias criativas e os avanços das ciências em produtos e serviços. Identificação e introdução de novas tecnologias, melhorando-se nos processos produtivos para reduzir gastos. Finanças, tem o objetivo de proteger e utilizar eficazemente os recursos financeiros, abrange as decisões de planejamento, de controle e de investimento. Recursos humanos, o objetivo é encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. A função de RH abrange planejamento de mão de obra, recrutamento de seleção, treinamento de desenvolvimento, avaliação e desempenho, remuneração e compensação, higiene, saúde e segurança, administração de pessoal, funções pós-emprego, desenvolvimento organizacional, gestão do conhecimento. Tecnologia da informação Para as empresas, TI consiste nos processos de estudo, desenho e desenvolvimento, aplicação e implantação, suporte ou administração de sistema de informação baseado em computadores, segundo a Associação Americana de Tecnologia. No século XX, a emergência dos computadores fez a TI desportar como especialista em profissão, cujas aplicações são inúmeras. Eficiência e eficácia Eficiência e eficácia Todas as organizações são sistemas de recursos que perseguem objetivos. Portanto, o desenvolvimento de qualquer organização pode ser avaliado pela medida em que os objetivos são realizados e pela forma como os recursos são utilizados. Administração de alto desempenho Eficiência no uso dos recursos Eficácia na realização de objetivos Competibilidade Desempenho Superior ao dos concorrentes Eficiência Eficiência significa fazer a tarefa corretamente Eficácia significa fazer a tarefa certa tendo como consequência a realização do objetivo Eficiência Como avaliar se meu processo está sendo eficiente Os critérios mais simples para avaliar a eficiência de um processo Organização Organização, o sistema e a produtividade Produtividade Produtos, produção e recursos Produtividade é a relação entre o resultado obtido e o recurso utilizado Quero não Quero não Estou tratando Impeção Existe